Jack Sparrow, ou melhor, o Capitão Jack Sparrow, tá de volta em Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, a quinta aventura do pirata mais adorado do cinema, já tá na área e a gente vai falar sobre isso agora mesmo, sem spoilers, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e é sempre um prazer navegar com o Capitão Jack Sparrow e voltar ao mundo fantástico de Piratas do Caribe. Embora esse não tenha sido um filme muito inspirado no que diz respeito à originalidade, ele tem algumas coisas muito bacanas. Sobre o filme, nesse quinto filme, o Capitão Salazar é uma criatura amaldiçoada à frente de uma tripulação igualmente amaldiçoada. E como todas as criaturas amaldiçoadas em Piratas do Caribe, eles querem por alguma razão a cabeça de Jack Sparrow. Pra conseguir salvar o seu pescoço, o valoroso Jack vai contar com a ajuda da astrônoma Karina Smith e do candidato à pirata Henry Turner. Obviamente, um artefato místico é mais uma vez a única chance do Jack. Isso aí inteiro dessa aventura. O filme tem também a volta do nosso vilão favorito, o Capitão Barbossa. Cara, basicamente, a impressão mais forte que ficou em mim depois que eu saí do cinema é que os diretores do filme, os noruegueses Joaquin Ronin e o Asper Sandberg se esforçaram muito pra fazer um filme grandioso sem ser exagerado. E na grande maioria das vezes, eles conseguiram fazer exatamente isso. Piratas do Caribe 5, na minha opinião, isso é só minha opinião, certo? Tem vários altos e baixos ao longo dele. A primeira cena é simplesmente primorosa. Cara, é uma espécie de flashback, eu não vou dizer mais que isso, mas os diretores conseguem trazer tanta atenção e ao mesmo tempo deixar o público tão curioso sobre o que vai acontecer que naquele momento você pensa que esse pode ser o melhor filme de toda a franquia. É uma sequência mágica, velho. Logo depois disso, uma outra cena em terra firme erra a mão. Primeiro por lembrar muito uma cena icônica de Velozes e Furiosos e segundo por contrariar demais todas as leis da física, tá? Eu sei que esse é um filme de fantasia e várias coisas são possíveis, mas essa cena me pareceu muito exagerada. Cara, ao contrário do que eu geralmente faço, eu vou ir colocando os pontos que eu achei bons e os pontos que eu achei ruins à medida em que eu for falando, porque eu acho que fica mais fluido nesse caso, certo? Sendo assim, eu já vou partir para uma coisa que eu realmente não achei legal. Jack Sparrow. Pois é, ele me parece caricato demais nesse filme. A gente viu vários boatos, né, dizendo que o Johnny Depp teve uma filmagem bem turbulenta, com vários atrasos, às vezes até chegando bêbado nas filmagens. Acredito que essa fase pessoal dele, com processos na justiça, separação e tudo mais, possa ter influenciado na atuação. No primeiro Piratas do Caribe ele parece tão seguro, tão certeiro no papel e aqui em alguns momentos ele realmente parece só uma caricatura do Jack daquela época. Ele parece mais exagerado, aquela energia, aquela vibração que ele tinha simplesmente somem algumas vezes. O Jack Sparrow dos primeiros filmes conseguia ser excêntrico e minimalista ao mesmo tempo. O Johnny Depp conseguia o equilíbrio exato entre esses dois aspectos, ele era preciso. Não é à toa que o primeiro filme rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator pra ele, né? Mas agora isso simplesmente parece que não tá mais lá. Por outro lado, os dois novos protagonistas que são apresentados nesse filme, o Henry Turner e a Karina Smith são muito bacanas. Cara, a Kaia Scodelario, que a gente já tinha visto em Maze Runner, é especialmente carismática. Nas cenas em que ela aparece, ela simplesmente se adona da cena. Ela tem um quê de Liv Tyler e é muito expressiva. Cara, você se apaixona por ela já na primeira vez em que ela aparece. O Henry Turner, filho da Elizabeth Swann e do Will Turner, que é vivido pelo Brenton Twaites, não chega a ser tão brilhante, mas tem potencial pra se desenvolver bastante nessa franquia. Nesse filme, o personagem dele me lembrou muito o protagonista daquela animação Planeta do Tesouro, lembra? Cara, eu adoro essa animação. Voltando a falar do Jack Sparrow, a gente viu nos trailers que nesse filme tem uma outra cena de flashback com ele, né? Então, cara, esse é um daqueles momentos em que o filme vai lá pra cima. Essa sequência toda do Jack jovem é muito bem dirigida e é visualmente sensacional. É provavelmente a melhor parte do filme, a cena em que você vê esse personagem nascendo, Jack Sparrow, na sua melhor forma. Eu me lembro que eu fiquei pensando, cara, eles tinham que fazer um Piratas do Caribe, o início, contando essa parte da vida do Jack, porque você fica com muita vontade de ver mais daquela história. E existem milhares de possibilidades pra um filme assim. Além da atuação inconstante do Johnny Depp, outro grande problema desse filme, na minha opinião, é o roteiro. Não existe realmente nenhuma grande surpresa no que diz respeito ao plot, ao argumento. Assim como nos outros filmes, esse é basicamente um filme sobre criaturas assombradas dos sete mares que querem acabar com Jack Sparrow. Sabe, esse é o quarto capitão assombrado que vai atrás dele, cara. Não existe nenhum elemento novo nessa trama. Eu acho que esse é o grande pecado desse filme, por assim dizer. É a falta de frescor de um elemento novo, como foi o primeiro filme que, acredite ou não, já tem 14 anos de idade. O roteirista desse filme é o Jeff Nathanson, e ele é um roteirista bem mediano, cara. Ele nunca fez nada realmente sensacional. Ele agora tá, inclusive, escrevendo o roteiro da versão live action do Rei Leão. Então, quando sair esse filme, vocês cobrem lá do Imaginago pra ele falar sobre o roteiro, certo? Eu realmente espero que esse cara não estrague o Rei Leão, cara. Apesar de o roteiro não apresentar nenhuma novidade, eu achei que esse filme foi muito bem dirigido. O Joaquin Ronin e o Esper Sandberg fizeram o humanamente possível pra deixar a narrativa coesa pra fazer um bom filme. Tem algumas cenas, como aquela primeira sequência que eu citei, a cena do jovem Jack, e o terceiro ato todo, que são muito bons. Eu imagino o que esses dois caras teriam feito com um roteiro que fosse realmente bom, realmente vibrante. Porque nas poucas vezes em que o roteiro apresenta uma possibilidade de sair do comum, eles levam o filme pra um patamar de excelência, cara. O problema é que o roteiro não segura isso e traz a história de novo pra aqueles mesmos elementos dos outros filmes. De qualquer forma, é legal ver essa nova leva de diretores como esses dois noruegueses, o Taika Waititi, o Denis Villeneuve, a Patty Jenkins, ficando à frente de superproduções. Sangue novo, ideias novas. E a gente tem a participação de Sir Paul McCartney. Ela é muito breve, eu achei muito legal se eles tivessem estendido um pouco mais essa participação. Mas mesmo assim, ver um Beatle ou um Rolling Stone vestido de pirata em um filme de pirata é sempre demais. O Capitão Salazar do Javier Bardem é muito bom, mas também acaba tendo muito pouco tempo de tela. Ele poderia ter sido muito melhor aproveitado. E o grande lance com esse filme é que o terceiro ato dele é sensacional. Os últimos 20 minutos de filme são tudo aquilo que você queria que tivesse sido todo ele. O filme fica rápido, envolvente, o visual é totalmente diferente. E o mais importante, cara, os diretores acreditaram nos seus personagens. Eles poderiam facilmente ter colocado algumas soluções com outros personagens mais antigos, aparecendo pra salvar o dia devido à natureza do lugar onde se passa a ação. Mas eles não fazem isso, eles confiam que os personagens deles vão conseguir levar o filme e eles realmente fazem isso. E o final desse Piratas do Caribe 5 é simplesmente perfeito pra franquia. É o final que eu sempre sonhei pra todos esses personagens. Eu acredito que esse ainda não seja o último Piratas do Caribe a ser feito. Mas se fosse, esse seria um final digno pra todos aqueles personagens que nos divertiram tanto por tantos anos. Eu adorei o final. Aí, uma última coisa, cara, esse filme tem uma cena pós-créditos que eu recomendo que você não assista. Porque essa cena simplesmente arruina tudo o que foi estabelecido nos outros filmes da série só pra acenar com um possível sexto filme. Se eu pudesse escolher, eu ia ter escolhido não ver essa cena pós-créditos. Mas é óbvio, essa é uma escolha sua. Tá, cara, mas como entretenimento o filme cumpre o papel dele. Ele é divertido, ele é fluido, você fica feliz de ver aqueles personagens que são velhos conhecidos e também passa a gostar dos novos personagens, principalmente da Karina Smith. As únicas coisas que realmente contam contra esse filme são a falta de algo novo no roteiro e a atuação irregular do Johnny Depp. Sendo assim, eu vou dar pra Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar... Seis Jujubas. Pois é, mas o que eu sempre digo, né? Não é o cara do YouTube que tem que dizer se você gosta ou não do filme. Você tem que ir lá, assistir o filme e tirar as suas próprias conclusões. E eu torço muito pra que você adore esse filme. De coração, cara. E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E eu queria convidar você também pra se inscrever no meu Instagram. Eu tô sempre colocando fotos lá. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa, você é meu convidado pra se inscrever lá, certo? Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.